Eu nunca conheci uma pessoa que não fosse ansiosa. A grande questão é aprender a conviver com isso, né? Fazer uma gestão emocional. Então a Débora como recrutadora, a Débora como entrevistadora tem que tomar cuidado e atenção pra que as pessoas se sintam confortáveis, né? Criando uma zona neutra de mais cuidado. E a gente às vezes se conhece muito pelo espelho do outro, né? Então assim, você acha que você se conhece pelo que as pessoas dizem que você é. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais você se descobre como sujeito. Você tá falando que você é muito bom nisso? Então como que a gente pode ver uma forma de validar isso que você traz? Eu sou uma pessoa boa porque eu possuo um bem ou eu possuo um salário alto? Ou eu sou só uma pessoa medíocre que ganha bem? Batom vermelho não é crime usar em empresa nenhuma. Roupa bonita e cabelo solto também não tem nenhum problema. Mostre que você é competente e sua competência fala muito mais alto do que qualquer aspecto físico que você tem. Ah, eu morri por um salário e a culpa foi do meu empregador. E a culpa foi daquela empresa. Até onde a gente é responsável por morrer ou não por um salário também, né? Eu acho que a culpa é compartilhada. Porque ela é socialmente construída. Morrer por um salário é morrer às vezes por um negócio. Você fala assim, cara, é autoexploração. E não vai mudar, não vai dar condição de você ter uma vida melhor diante do propósito que você escolheu. Mas a vida não é uma coisa perfeita e equilíbrio e que funciona bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Quinto Dia Útil. Esse espaço que a carreira Miller abre para conversas inteligentes. E hoje não é diferente, eu sempre digo isso. Uma convidada de hoje vai deitar aqui com a gente uma série de coisas que ela vai compartilhar. É como é bom aprender com outras pessoas, não é? Seja bem-vinda, Fer. Valeu. O seu anel quase me furou agora nesse soco. É, mas é sem intenção. Cara, você me furou com esse negócio de soco? É um negócio meio doido agora, né? Tem que tomar um cuidado. Quando a pessoa é mulher que tem muito anel, eu vou dar um soquinho. Se eu já fico de olho, às vezes dá só um negócio pra não... Pra não machucar, né? É a autodefesa. Nossa, seja bem-vindo. Então, ó, é muito bom ter você com a gente hoje. Curtindo uma conversa que vai ser super legal. A gente vai explorar um tema que é bem doido. Você morre por um salário? Você morre por um salário? Olha que legal. Eu fiz um... Eu tava hoje numa reunião, você sabe, tava numa conversa. E a empresa tava passando por uma situação bem crítica, assim. E eu falei, cara, isso aí me dá até revertério no estômago. Toda reunião que eu tenho aqui agora... E aí, como chama aquele remédio que as pessoas tomam pra... Omeprazol. 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 E uma das mulheres falou, eu tomo omeprazol todo dia. Cara, e a reunião rolando, a gente já tava num clima legal. E eu falei pra ela, cara, posso te dizer uma coisa? Todo dia eu acordo com o propósito de transformar quem passa pelo meu lado, né? Eu falei assim, cara, por mais que a gente tá dando risada, mas... Se tua vida tá baseada no Omeprazol... Não faz isso não. Sai daí, cara. Foge desse lugar. O teu corpo tá dizendo, foge daí. Olha o que eu tô falando com alguém que eu tô negociando, entende? Mas é um papo super legal, porque se você morre por um salário... Caramba, né, cara? Eu não sei se é o caminho. Mas deixa pra convidada que a gente vai ter espaço pra fazer muitas perguntas, certo? Com certeza. Dá aquele recadinho pra quem tá ouvindo a gente já? Bom, aproveita que você tá aí curtindo a gente, ouvindo, assistindo, dá um follow, um seguir, ativa o sininho. É muito importante quando você sinaliza isso pra plataforma que você tá, porque aí ela te alimenta de conteúdos não só relacionados ao nosso canal, mas também o algoritmo aí vai entender também que você quer saber mais sobre esse tipo de assunto e vai te mandar também mais sugestões de conteúdo legal, que esse é o propósito do nosso programa, né? Com certeza. Que é a gente continuar aprendendo. É o tal do Lifelong Learning na prática. Raiz, é aqui que a gente quer fazer isso aí. Pô, a gente é privilegiado, hein? Com certeza. Ganha pra fazer isso ainda. É isso aí. Então dá o follow, dá um... Quando você... Né, vamos ouvir aqui a conversa, vamos participar com a gente aí. Dá um curtir também, comenta o que você achou. Manda o vídeo depois pra quem você quiser. Mas é isso aí. Já que você tá nessa plataforma, interaja com ela, interaja com a gente, que a gente tá aqui pra... A gente sempre vê todo mundo que comenta lá, cara. É bem doido. É isso aí. Então fechou, ó. Então vamos pra convidada de hoje, já vamos direto aqui. A razão da convidada de hoje estar aqui... Todo mundo fala assim, coloca numa caixinha, apresenta lá o currículo profissional. Não é por isso, não. É porque ela é curiosa e fascinada por aprender. Quer melhor descrição que isso? Então vamos no seguinte. Débora Palma, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gente, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. E eu concordo muito com a filosofia de compartilhar conhecimento. E especialmente quando a gente estuda e a gente quer de fato divulgar. Eu acho que tem muito valor nas coisas que a gente constrói. E pra mim faz muito sentido abrir esse espaço pra discussão. Então agradeço muito o convite. Eu tô muito feliz de estar aqui também. E a gente de ter você aqui, pô. Desde o momento que surge aquela oportunidade, a gente bate o papo ali. Poxa, que ideia. Você começou a contar das coisas. Sabe, essa mesa, Débora, quem vem aqui é que nem a gente chamar a mesa pra um amigo num sábado. Sabe aquele amigo que comeu a pizza no sábado à noite? Tipo, é um papo maneiro. Você não chama qualquer um pra comer uma pizza no sábado à noite, né? Você nunca me chamou pra comer uma pizza no sábado à consideração, hein? Não, meu, não fala assim, não. Mas já tomei outro dia, quinta noite. Ah, é ontem? Comemos ontem, rapaz. Tô de brincadeira. Tô brincando. Usar a desculpa do momento agora do distanciamento social também, né? Débora, então conta pra gente. Diga. Aqui não tem essa de chegar trabalhando, não, ó. Eu sei que você é super conectada, mas quando você desliga... Eu não sei. Tem gente que não desliga o computador. Tem gente que fala assim, quando você não tá trabalhando, fala, meu, tô jogando. Então o cara é 100% tela. Mas e você? É 100% tela ou quando você desliga do trabalho assim? O que você curte fazer? O que você faz quando... Gente, eu sou assim, eu sou... Eu me considero super geek. Tem gente que fala, você nem tem cara de geek. Eu falo, gente, geek não tem cara. Geek é, existe, né? Eu gosto muito de ler. Eu acho que... Bom, eu leio desde muito cedo, desde quando era uma criancinha. Eu tive a sorte de ter uma família com livros e pessoas que me estimularam a ler muito. Então eu digo que um hobby, de fato, é ler, me aprofundar nos temas que existem hoje. Os temas mais quentes. E especialmente os temas de desenvolvimento humano e de psicologia. Então assim, eu sou uma apaixonada por isso. E eu confio que o conhecimento transforma vidas, pessoas e impulsiona ideias. Redefine estruturas e tem um poder assim de criar um tsunami. E impactar a sociedade muito positivamente. No momento que a gente vive hoje de pandemia, conhecer as coisas e falar sobre elas, eu acho que é muito importante. Então assim, meu hobby é ler, gente. Sinceramente, eu sou apaixonada e gosto muito de me aprofundar, de minhas novidades. Estou sempre na Amazon. E você é aquela que... Tenho um Kindle. Ah, tem que ter. E você é aquela que lê mais de um livro ao mesmo tempo? Como é que é? Gente, não. O Kindle, assim, eu sou uma apaixonada por Kindle, né? Mas eu gosto muito do físico. E eu gosto muito da experiência de ler um livro de cada vez. Porque eu gosto muito da ideia de você pegar um livro e pensar em conectar ele com outras ideias. Pensar em expandir esse conteúdo, fazer as ideias conversarem. Quando você tem um monte de coisa lendo ao mesmo tempo, acho que você perde um pouco essa conexão. Especialmente se são temas muito diferentes. Assim, cada pessoa faz de um jeito. Eu acho que não tem uma regra ou uma coisa assim, um esqueminha pra leitura. Mas eu prefiro ler uma coisa de cada vez. Com paciência. Sabe? Não aquela coisa de leitura dinâmica. E faz isso, faz aquilo. Eu gosto muito de sentar, ler e estruturar aquele conhecimento de alguma forma. Então, seja por meio de uma nota, seja por meio de uma gravação por telefone. Eu resumo assim, às vezes. Ah, achei legal tal conteúdo. Gravo e depois eu revejo, enfim, sabe? É bom quando você exercita. Você bota o cérebro pra fazer, pra produzir algo. Exato. Organizar as ideias. É, você não tem uma leitura passiva, né? Você consegue agir em relação ao seu conhecimento. Porque se você tá aprendendo, você tem que reter isso de alguma forma, né? Não faz sentido ler por ler. E aí, o que você faz com isso? O que que te serve? Como que isso te ajuda? De que forma? Sabe que isso é muito doido? Porque a gente já participou de conferências, assim, né? A distância e tal. Que tem um momento de exercício, né? Que aí eles se separam o momento pra fazer um exercício e tal. Pra provocar reflexão. E pra mim acaba que quando eu tô ouvindo a palestra, enfim, eu já tô fazendo o exercício ali. E aí acaba virando um momento... É aí que eu percebi. Falei, nossa, eu faço as correlações no momento, assim. E como isso me ajuda a consumir o conteúdo, sabe? Eu não espero ter um momento específico praquilo. Isso enriquece tanto porque você vai conversar com alguém. Você vai, sei lá, ver uma série. E aí você começa a ouvir algumas frases e relacionar. A gente tem falado do Game of Thrones, né? E até numa conversa, assim, num bate-papo de amigos. Você vai ouvindo aquilo e fala, nossa, putz, isso que você falou é legal. Sim, ajuda muito. Ajuda muito você estruturar as suas conversas, né? Gente, olha, eu li um livro. E esse livro fala disso. Ele me impactou dessa forma, nesse sentido. E por isso eu te recomendo ele. E não só uma recomendação de, ah, simplesmente porque eu comprei ele e tô te indicando, né? Eu acho que a gente tem que ter esse momento de conexão com a leitura. Tô de frente pra mulher, então eu gosto de ler. Então o momento light dela é lendo. Talvez você que tá ouvindo tá dizendo assim, porra, toda vez que eu tenho que ler é uma dureza, tá ligado? Porque eu não tô nesse flow. O Kahneman fala muito disso, né? É o flow, é o momento em que teu cérebro, teu sistema já não sofre mais pra produzir. Porque a leitura é isso, você tem que recriar os cenários. A TV explode tudo na tua frente. Então, você só assimila, né? Quando você lê sobre um jardim, um jardim que tinha flores e tinha um gramado, você tem que começar, seu cérebro tem, cara, vamos criar esse negócio assim pra eu conseguir entender o que ele tá falando. Exige energia, né? Então, já que eu tô do lado da Débora e ela não falou que, sei lá, você pedala, assim, como é que você trata do corpo? Porque teu corpo é essa maquininha, cara. Você gosta de pedalar, jogar um esporte, fazer alguma coisa? Eu gosto bastante de academia, ambiente de academia. Eu vou todos os dias e eu acho que isso é essencial porque, enfim, faz parte de um bom desenvolvimento cognitivo, especialmente. A atividade física, ela tá diretamente relacionada a você ter uma mente saudável. Então, pensando em transtorno de ansiedade, transtorno de humor, retenção de conhecimento. Então, pra mim, a atividade é uma questão diária, necessária, importante e me deixa feliz. E sem ela, sem atividade, acho que eu ia ficar maluco e explodir ou virar um... Certeza. Os gregos falavam muito disso, de cuidar do corpo, né? Porque é uma máquina, pra você ter esse saúde, pra conseguir aprender, né? Você vai cuidando, pra você ter uma dieta legal. Não é um negócio assim, tipo, dane-se, né? Tem gente que é assim, né? É um cuidado, né? É um cuidado geral, né? E quando você, por exemplo, pratica meditação, você vai percebendo que quando você se coloca numa posição de repouso, o corpo, ele vai te dando, tipo assim, ele vai te incomodando, tipo assim, o que você tá fazendo? Mexe aí! Ó, tá coçando aqui! Ó, deu uma câimbra, deu não sei o quê, não sei o quê. Então, o corpo, ele tá falando ali, cara, o que você sabe que ele tá fazendo? Vamos mexer, tá? Não sei o quê. E ele vai tentando te trazer pro agora, e o corpo fala muito. Eu tô fazendo agora, falo isso da meditação porque eu tô fazendo um curso do Headspace. E aí, tem muito esse exercício, assim, de você reparar no seu corpo o que ele tá dizendo e tal. Então, assim, se tá coçando em algum lugar, tá doendo, tá? Sim. Pesado. Pensa, o que será que é aquilo? O estômago que você contou da pessoa do Omeprazor. Para de Omeprazor, sai disso, cara. O que será que esse estômago tá querendo dizer? Nossa, eu adoro muito isso. E isso tem muito a ver com correlações que a gente faz também, né? O que o corpo fala e o que isso tem a ver com o meio emocional. Eu acho que a gente tem que pensar, tem que ter muito claro que a gente é um ser humano que, durante milhões de anos, aprendeu a viver de uma forma que tinha a ver com movimento, que tinha a ver com estresse, que tinha a ver com caça do bicho, que tinha a ver com se vira, guarda comida embaixo da pedra, no buraco, porque senão alguém vai e come. Baixa a cabeça, não chame atenção, porque senão alguém vai e te mata. Uma sociedade primitiva que te colocava um monte de estímulo, e nossa sociedade, ela mudou muito rapidamente. A sociedade que a gente tem hoje, que é uma sociedade de fast food, de falta de exercício, de excesso de estímulo cognitivo, a gente não tá pronto pra isso. A gente tá falando de milhões de anos, de um corpo que tá se desenvolvendo e que tá evoluindo. Então, a gente tem sim que dar atenção a esses sinais, porque eles são indicativos de que, sim, a gente, né, tem que fazer algum movimento e atender alguma necessidade. Sim. Você viu, né, você tava do ladinho da tela, e eu contei dessa conversa, e por mais que a gente deu risada e ficou um negócio, mas eu falo, cara, eu já vi muita gente sofrendo. Você sabe que o meu caso, acho que a Fer deve saber, a Débora, mas o meu reflete muito aqui. Então, tem gente que tá num estado de estresse e tensão, se alimenta pra caramba, eu sou o contrário, tipo, eu não consigo comer, cara. Deu uma trava, assim. Sim. Então, até começa a perder peso, né. É o inverso. E, cara, sofrer aqui é demais. Eu vejo, pô, sofrer pelo... E aqui é o centro da vida, né, teoricamente é um negócio muito doido, né. Mas, Débora, ó, você vê que a gente começou... E eu acho que esse assunto tem muita relação, porque a gente tá falando sobre um cuidado de uma máquina que tem que produzir, mas que tem que descansar. Então, já que você é da leitura, eu vejo muita gente chegar e falar, cara, o que você tá lendo? Meu, eu só leio o livro de negócios. Tipo, legal. Nossa. É, você fala assim, pô, mano, Beleza. Socorro. Mas a gente precisa de um momento... O que você me indica? Um romance legal, uma ficção? O que você tá lendo que não é de negócio? Porque tá aí os momentos que eu viajo e falo assim, pô, isso aqui tem relação... É parecendo trabalho, você não deixa de trabalhar nunca, mas é gostoso, você relaxa na história. O que você me indica? Que não seja de negócio. Quando você fala negócio, você quer dizer um livro voltado à gestão, por exemplo? Exato. Ou um livro técnico, né. É, é porque assim, você fala do... É, você fala assim, vai ler um Harari, aí, pô, eu não acho que é negócios, é um livro que me estimula a pensar sobre muita coisa, entende? Mas assim, eu tô na campo agora de relaxar a mente, sabe? É um romance legal, ou sei lá, algum livro assim que você fala, meu, é pra você curtir. É uma leitura, mas é pra você curtir. Tem algum que você já leu, que tá na sua prateleira aí? Tipo, você fala Dom Casmurro. Dom Casmurro eu já li umas quatro vezes. É um livro que eu gosto pra caramba, e relaxo, cara. Caramba, você relaxa com Dom Casmurro, eu acho o livro meio pesadão, na verdade. Até porque, gente, né, Machado tinha uma linguagem muito... Da época dele, e, né, eu acho meio difícil até de ler. Você sabe o que eu gosto, Débora? É o lance que eu falei de recriação. Porque quando ele entra numa sala pra descrever a cena, meu, ele gasta cinco páginas, você fala, bicho, resume aí. Mas eu gosto daquela parada, porque ele fala do abajur que tá no canto. Ele fala do lençol que tá manchado. E aquilo te reconstrói muitos significados. Você gosta também de um caso de família, né? Porque tem um... Pá, mano, lógico. Tem uma parte ali de um caso de família. Por isso que eu falei do lençol. Olha, tem um livro muito bom, que eu li faz um tempo já, acho que faz um ano. Que é um livro da Dark Side Books. Ele tá aqui. Aqui é o livro rosa, tá? Ah, tá lendo ele. Esse livro rosa, ele se chama Lady Killers. É uma edição da Dark Side. E fala sobre mulheres que cometiam assassinatos. Então, mulheres que são serial killers e não homens. Até porque esse comportamento de assassinar pessoas, ele é muito mais masculino do que feminino. Pode crer. E aí, qual que é o lance? O lance é que é o seguinte. Apesar de existir uma incidência maior pros homens, pra cometer esse tipo de crime, pensando numa questão de força e até de cultura, as mulheres, elas conseguem cometer atos tão terríveis quanto. E esse livro, ele é muito interessante. Ele é um livro rosa, de capa pink, maravilhoso. Eu acho que traz essa noção, assim, né? De gênero mesmo. De que homens e mulheres têm essa questão da maldade intrínseca ou, então, desabrochada dentro de um contexto social. E esse livro traz muito essa questão de contexto. E trabalhando nesse espaço do neutro, né? Ou seja, a gente faz o que faz. Porque a gente é ou porque a gente se tornou assim. Então, eu acho que isso cita essas reflexões, né? Então, é um livro que fala sobre mulheres que cometeram crimes. Que tinham esse viés até, em alguns casos, de maldade, né? É bem interessante, viu? Eu gostei bastante da leitura. Disso que eu tô falando, entendeu? Porque são os momentos que você fala, cara, para, pô. Essa maquininha precisa... Enquanto você falava, eu fui ver a rainha do tráfico, mexicana, né? Lembra aquela mulher que dividiu na época do... Como é o nome dele? Pabllo Escobar, né? Tem um tão de um comentário sobre ela. Você fala, pô. Meu, ela olhava assim, ela falou, vamos sair agora? Chamava daqui a pouco, põe uma arma na mão. Tá, tirava a vida do cara. Assim como se fosse um, sei lá, cara. Cortar um pedaço de alface no... Você fala, que doido, né? Mas, realmente, doido. A questão é que eles são capazes de cometer, né? Homens e mulheres são capazes de cometer crimes. E eu acho que a sociedade tem que estar preparada para ver as coisas nessas perspectivas mais inclusivas. De que as duas pessoas erram, que as duas pessoas são capazes. E que tá tudo bem. Que assim a gente caminha, sabe? Sem tanto estereótipo. Legal. O que você tá produzindo hoje? Agora é trabalho mesmo. O que a Débora trabalha? Conta um pouquinho pra quem tá te ouvindo. Bom, eu trabalho numa consultoria de RH. E também desenvolvo uma parte de treinamento e desenvolvimento. E nas minhas redes pessoais eu gosto muito de falar sobre um tema de ansiedade. Que é um tema que eu notei já faz alguns anos que vem sendo destaque. As pessoas sofrem muito de ansiedade. E eu acredito que quando a gente se capacita pra enxergar a ansiedade como uma presença que tá na nossa vida, que faz parte da nossa trajetória, e a gente respeita isso e cuida dela numa perspectiva mais assertiva, a gente tem resultados muito frutíferos. Então, enfim. Gosto muito de pessoas e eu lido com as pessoas dessas duas frentes, né? Dentro da consultoria, num processo de seleção e também de treinamento e desenvolvimento. E pessoalmente com esses temas de ansiedade que me chamam muito a atenção. A ansiedade é o tema do momento, né? Inclusive a gente tem mais gente ansiosa do que deprimida. Aham. Assim, a ansiedade acho que é como o medo, né? Não dá pra você viver sem o medo, zero. E não dá pra ficar sem a ansiedade, zero, né? Como é que você... Não, não existe. Como é que você trabalha? Você mentoria pessoas nessa linha? Você tá mergulhando nesse tema e ajuda pessoas nesse tema? Como é que é isso? Você tá dentro do teu trabalho, é um hobby que você cuida no tempo, no momento extra? Como que é? Nossa, olha, eu acho que é um pouco dos dois, né? Eu acho que pensar em ansiedade, quando a gente conhece sobre a ansiedade, a gente não lida mais com as pessoas numa perspectiva neutra. A gente toma cuidado pra que elas se sintam confortáveis em diversos contextos e situações. Então, a Débora como recrutadora, a Débora como entrevistadora, tem que tomar cuidado e atenção pra que as pessoas se sintam confortáveis, né? Criando uma zona neutra de mais cuidado. A ansiedade tá no dia a dia, eu gosto de conversar sobre o tema e as pessoas rapidamente se abrem em relação a isso, né? Tipo, nossa, assim, eu me sinto ansioso, eu tenho muita dor no estômago, né? Ou então, ai, eu prefiro nem receber um prêmio da empresa publicamente porque eu não tenho coragem de ir. Prefiro até me demitir, se esse for o caso, né? E isso faz muito parte do cotidiano, assim, da gente. Eu nunca conheci uma pessoa que não fosse ansiosa. A grande questão é aprender a conviver com isso, né? Fazer uma gestão emocional. E quando eu penso nesses temas de pessoas, eu vejo que existe uma necessidade gigantesca. Um programa de ansiedade é um programa de mentoria particular que eu tenho com alguns executivos, sim. E eu também trabalho em outras frentes, trabalho com gestão do tempo, procrastinação e aí temas voltados a desenvolvimento humano, né? É muito valioso, gente, a gente se conhecer, a gente aprender como que a gente funciona e como que a gente usa o nosso potencial no máximo, sabe? Sem dirigir as cegas e evitando viver uma vida que é uma vida que não tá totalmente alinhada com quem você é na sua potencialidade absoluta. Isso é muito doido porque não é fácil se conhecer, né? Conhece de ativismo. Muito difícil. É muito difícil, cara. Nossa, é muito difícil. Eu me pego às vezes em umas situações que eu falo, caramba, cara, por que eu sou aceito? É super duro. Por que eu faço isso? E a gente às vezes se conhece muito pelo espelho do outro, né? Então, assim, você acha que você se conhece pelo que as pessoas dizem que você é. Mas na real... E na real, o que elas estão dizendo passou por muitos filtros que são da realidade delas, assim. Então, é muito doido isso. A gente tem a impressão de que se eu perguntar pra você quem sou eu e você disser pra mim, se eu tomar aquilo como verdade, eu vou viver com o seu óculos, né? Tipo, com a sua visão de mim. Mas eu ainda acho que com o olhar do outro também te ajuda a ver algumas questões. Questões que às vezes você não percebe. Especialmente as potencialidades. Porque tem muita gente boa que se acha ruim. É verdade. Que é a famosíssima síndrome do impostor. Que eu tenho muito. Sim. Então, é uma crença de incompetência. É uma crença de insucesso. É uma crença de que você nunca vai ser bom o suficiente. Ou que alguém vai descobrir que você é um fracasso em algum momento da sua vida. Sim. Né? E aí, tudo bem. Então, esse olhar do outro, eu acho que ele caminha tanto pro bem quanto pro mal. Fato. Então, nossa, a pessoa de fato aí começa a se ver só pela lente do outro, mas o outro também pode te ajudar a despertar uma potência. Tipo, nossa, Fer, você fez uma coisa tão bem ontem. Como que você fez isso? E você pensa, nossa, mas eu não tinha pensado que isso era lente do outro. Pode crer. Essa vida em comunidade não tem como, né? A gente precisa ser percebido, a gente quer ser percebido por algo e o outro também. A gente não faz nada sozinho. Então, você tem razão. Tem momentos que às vezes você fala, cara, mas isso é tão simples. Você fala, não, cara, ajude muita gente. Então, eu tenho um menino que eu tô acompanhando agora e nós colocamos um objetivo que é ele conseguir um estágio na área de marketing, né? E aí foi um lance tipo assim, cara, a gente não vive esse dia a dia? Contato com um monte de empresa, a gente sabe de um monte de vagas, sabe a maneira de se comportar, sabe o que os negócios esperam. E às vezes ele tá lá, ele não sabe, não tá ligado nisso e a gente discute porque você fala, pô, o que eu conheço é o válido, cara. Eu posso ajudar esse menino caminhar e despertar pra algumas coisas que ele não tinha sacado. Nossa, que legal, né? É esse lance do despertar. E tem uma coisa doida, porque muita gente se inspira em você que você não sabe, mas quando você sabe, também é um momento diferente, né? Quando alguém te olha, olha pra você e diz assim, cara, me ensina, me mentoria, me acompanha. É outro processo, né? Muito doido. A primeira vez que eu dei uma aula num tema de gestão de tempo, eu fiquei horrorizada, porque eu pensei assim, que valor que eu tenho em falar isso, né? É só por meio da minha leitura? E daí aos poucos eu fui descobrindo que, na verdade, o ler e o ensinar tem um valor gigantesco pras pessoas. Porque nem todo mundo tem tempo pra ler um livro, ou interesse em ler um livro, ou interesse em estudar, e sem dúvida, um professor, um tutor, um mentor consegue te ajudar nesse sentido. Muitas vezes, é que nem o que a Fer falou, né? O que é óbvio pra você, porque você já tem aquela capacidade ou aquela característica, né? Enfim, não é óbvio pro outro. O outro não domina, não sabe fazer necessariamente. É aquela história, né? Que a mãe sempre fala assim, ah não, eu cozinho no olhômetro. Você fala, não, mas qual que é a medida exata? São quantas mulheres exatamente? Porque pro outro é fácil, pra você não necessariamente. A gente tem que respeitar esses momentos de diferença, sabe? E esse lance da síndrome de impostora, impostora, todo mundo é impostor em alguma coisa, né? Se você parar pra pensar nisso, tipo, é que impostora é uma palavra forte, mas tipo, todo mundo não sabe. A não ser a pessoa que tem um transtorno. Ah não, sim, sim, eu tô falando superficialmente ali, mas assim, todo mundo não domina ou desconhece ou tá aprendendo alguma coisa. Então assim, isso te coloca numa posição de também assim, peraí, não sou o único aqui que talvez não saiba fazer isso, ou que talvez... Exatamente. Só que isso de você olhar pras pessoas e pensar assim, não, tudo bem, eu não sou tão ruim assim. Já pressuposto um super desenvolvimento e reconhecimento do eu. Sim, porque no geral a gente se menospreza muito. Uma vez eu escutei uma coisa assim, que é estranho nessa baixa autoestima, ao contrário da autoestima, sei lá. Mas a baixa autoestima pressupõe que você tem uma estima muito alta de você mesmo, e aí quando você se coloca em xeque com outras pessoas, a comparação é tão doida, é tão doloroso você olhar e tipo assim, será que eu não sou bom assim também? Mas eu queria ser bom, eu achava que eu era bom. E aí você tem baixa autoestima, e eu, nossa, é doido, é doido. Ô Débora, e como é que você lida nesse ponto? Porque eu vejo uma galerinha, né, que tipo assim, ela vem sendo mimada nesse estilo, tipo, cara, meu filho é 10, ele é especial. O cara é fantástico. O que você puder, o cara lá de cima vai te dar, porque você... É, então, tratar nesse... você vê um pouco disso. Qual é a tua formação mesmo? Eu não sei se isso vale pra alguma coisa, mas... Não que eu tô menosprezando você, mas assim, entende que a gente... Às vezes a gente se forma numa coisa, mas a gente busca tanto conhecimento, que é o mote dessa conversa de hoje em outras, que você fala, ó, minha formação não influencia tanto não, mas eu já li tanto sobre isso. Você estudou psicologia? Sim, e também, eu sou socióloga de formação, cientista política também, e eu atualmente estudo psicologia, e eu sou uma apaixonada, na minha concepção, eu nunca vou parar de estudar, conhecimento não é uma coisa que a gente faz e se encerra, pensando aí no que a Fer já trouxe de lifelong learning, e isso pra mim faz todo sentido, absolutamente, e nunca me vejo parando, certamente vou estudar alguma outra coisa depois e, enfim, seguir nesses conhecimentos mais aprofundados. E sim, eu acho que todos eles me colaboram pra ter uma visão de mundo muito mais ampla, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais você se descobre como sujeito. É óbvio, eu não tenho capacidade, know-how, de ler um livro de física ou de mecânica, como o meu marido faz, por exemplo, porque não é meu escopo, não é minha área. Mas eu acho que a gente tem que estar muito antenado com tendências, com pesquisas, com novos conhecimentos de áreas, inclusive, que não são as tuas, né, e pensar em expandir o teu horizonte, agregar e se construir como sujeito. A educação liberta pessoas. Fato. E aí, nesse ponto, então, você tem muito repertório pra dizer sobre isso. Tá nascer... já nasceu uma geração que tá sendo educada nesse sentido de se achar top, mas de repente ela é confrontada, e talvez o grande problema que a gente tá tendo aí é de uma galera que se acha, mas que não é, e que não tem consciência de que não é e que tem que buscar. Você sabe que só vou trazer um dado aqui de uma coisa que a gente já fez um levantamento aqui, a gente fez uma pesquisa de perfil do profissional de TI, né, e a gente perguntou pros profissionais de tecnologia, assim, qual que é a percepção que você tem do seu desempenho? Como que você acha que é o seu desempenho? E a maioria, assim, ó... Eu deito, sou top. Eu sei tu, meu desempenho é excelente, é acima da média, é muito bom, assim, pouquíssimas pessoas... Eu vou buscar aqui o estudo agora pra pegar a porcentagem exata, mas, assim, poucas pessoas disseram que tem baixo conhecimento, baixo domínio. É claro que, assim, é uma situação também que você tá numa exposição de mercado, que você não vai dizer também que você não sabe, mas diz muito sobre essa geração, porque em sua maioria eram jovens, né, assim... E sabe o que é engraçado? Existe uma coisa também, que isso me fez me lembrar um dado muito importante. Os homens e as mulheres têm diferenças salariais, elas existem, tá? Que as pessoas gostem, que as pessoas não gostem. As diferenças, elas existem, elas estão aí. Passa a gente fazer um levantamento de artigo, pesquisas, e a gente encontra isso. Os homens, eles costumam ser estimulados desde muito cedo a se destacar, a falar, a ir atrás. Então, esse comportamento de não ser recatado faz com que eles busquem mais e se inflem mais em alguns sentidos. As mulheres são estimuladas a permanecer num momento mais do silêncio, do, né, do distanciamento de rodas de conversa, enfim, mais um apagamento do feminino. Então, existe uma questão cultural que permeia essas relações dentro das empresas e, sim, faz com que uma pessoa vá, né, ter esse comportamento mais do eu sou muito bom e as outras pessoas mais dentro da bolha fechadinhas. Eu confio muito que a gente tem que explorar esses potenciais das duas pessoas e fazer validação. Você tá falando que você é muito bom nisso? Então, como que a gente pode ver uma forma de validar isso que você traz, né? De fato, na prática. E, né, respondendo aí a pergunta de vocês. Ah, essa geração, né? Como que a gente lida com isso? Eu acho, gente, que a vida ensina. Então, se você mente no currículo, por exemplo, você até pode passar em umas etapas de um processo seletivo. Em alguma hora, vão pegar você. Vão saber que você enganou. Vão saber que você mentiu, que você não tem aquele conhecimento que você citou, né? Essa questão de competências, essa questão de habilidades, é uma coisa muito séria que, em algum momento, será posta à prova. E as pessoas que mentem, elas vão ser pegas com certeza. Só pra amarrar aqui os dados, então. Acima da média, percepção acima da média, 46%. Bem acima da média, 16%. E, na média, ali, uns 30%. Disseram que na média. Sabe, assim, quem falou que tava abaixo era menos de 1%. Cara, eu focaria nesses. Eu falo, vem aqui, filho. Eu acho que, sabe, você pega a cultura judaico-cristã, o primeiro ponto que é o trabalho daquilo é ter a consciência do pecado. Ou seja, ter a consciência de que você não é nada sem Deus, sabe? Eu acho muito doido isso, porque isso te dá uma ideia quando bem aplicado, não quando usado pro mal, tá? Mas quando... Como tudo pode ser usado. Como tudo pode ser usado. Mas quando ele te dá uma consciência, te coloca num ponto de servo, tá ligado? Quando a Bíblia usa esse... Ela trata com esse nome especificamente, é um negócio muito doido. Porque traz a questão de humildade, de serviço, de estar disposto a renovar o entendimento lá, Romanos 12 e 2. Paulo fica falando o tempo todo sobre isso, né? Então é um negócio... A ética protestante é muito forte, né? Sim, exato. A ética protestante, ela molda um comportamento de trabalho, é pra isso que ela serve. Ela faz com que você tenha a crença absoluta de que o trabalho é relevante e que por meio dele você encontra a salvação. E hoje, na nossa sociedade, eu acho que o principal BO, o principal dilema que a gente tem é um conflito do ser versus ter. Eu tenho, logo sou? Exatamente. Ou será que eu preciso me construir como sujeito pra então ter admiração? Então, a grande questão é o que as pessoas estão buscando? E dentro da nossa discussão aí do salário, né? Do morrer por salário que a gente tava conversando antes, previamente. Eu sou, eu tenho, né? E como que eu evito essa mistura de canais? Eu sou uma pessoa boa porque eu possuo um bem ou eu possuo um salário alto? Ou eu sou só uma pessoa medíocre que ganha bem e que trabalha 15 horas por dia? E teve uma pesquisa recente, foi uma pessoa da... Acho que da Goldman Sachs. Foi um banco dos Estados Unidos. E o menino falou que por hora ele ganhava menos que uma pessoa que trabalhava no McDonald's. Por conta de uma escala gigantesca de trabalho. Pois é. Porque quando você dilui o salário aí nessa jornada, você ganhava muito pouco. Então, assim, as pessoas estão se matando pra fazer as coisas. Se matando pra comprar o iPhone que tá lançando a cada seis meses. E que tá custando 10 mil reais. E agora eu tenho esse bem, logo eu sou diferente. Agora eu me destaco dessa forma. Gente, peraí, né? Vamos avaliar. Vamos dar um step back, né? E começar a refletir sobre essas questões de competência, de sujeito, de sociedade. Aí, desse ponto, eu queria somar contigo. Porque, assim, eu olho pra você agora e vejo uma moça super jovem. E aí, como é que é você chegar na frente de um executivo pra bater um papo? Eu fico pensando, tipo, no Timóteo lá que Paula ficava animando. Eu gosto de falar disso porque eu me animo. Timóteo era garotão e ele ficava apavorado. Aí, o Paulo escreve a primeira carta dizendo, Timóteo, tu é menino, mas tem que respeitar você, rapaz. Tu é um cara aplicado, tu estuda. Mas não podemos escrever isso. Como é que tá na vida legal? É, mas não podemos escrever desse jeito. Então, vai, bota aí do jeitinho que tá. Como que é pra você, Débora? Porque é legal quando você estimula. Porque tem o lance da humildade, você saber que quanto mais você lê, mais vai faltar coisa pra você ler ainda. Nossa, sim. Eu falo assim, eu falo assim, gente. Eu tava conversando isso com o Renato. A gente falou assim, por que que a gente, sei lá, não dorme no formol pra viver mais uns 500 anos, assim, e dá tempo de ler? Só que, mesmo que a gente viva mil, dois mil, vinte mil anos, gente, você não consegue absorver o conteúdo. Então, não adianta, eu leio todos os dias, eu tenho, tipo, sei lá, dois, três mil livros em casa. Eu nunca vou conseguir ler muito, o tanto que eu quero. Porque o conhecimento, ele tá sempre se acumulando, e cada ano lança um livro mais interessante que o outro. Eu vejo a sociedade numa perspectiva muito otimista em relação a essas discussões novas que surgem sobre sujeito, humanidade, conexão, e eu fico muito entusiasmada com isso. Respondendo a pergunta de você sobre esse posicionamento diante de figuras de autoridade, especialmente figuras masculinas, eu acho que é bem na linha do que você falou, talvez, de uma questão de chegar e conversar com as pessoas num senso de humildade e de competência. Eu acho que batom vermelho não é crime usar em empresa nenhuma, roupa bonita e cabelo solto também não tem nenhum problema. Mostre que você é competente e sua competência fala muito mais alto do que qualquer aspecto físico que você tem. Felizmente, as discussões de hoje favorecem, trazem muito a mulher pro palco e trazem essa questão da nossa disponibilidade de atuação em diversos nichos. Eu sou muito feliz por viver num momento onde esse debate é mais fluido e o preconceito, apesar de muito presente, começa a ser debatido em várias escalas. E aí é óbvio que se eu sinto qualquer tipo de uma pessoa que ultrapassa algum tipo de barreira, eu vou me posicionar porque eu acho que todo ser humano tem que ser tratado com dignidade, homens e mulheres, né? E todos igualmente com respeito. Fato, concordo absolutamente contigo. Falando de dignidade e respeito, a gente começou falando sobre isso, você morre por um salário? Dignidade e respeito com relação a si mesmo, né? Esse é o ponto que eu acho que tem... É o cara que trabalha nos bancos americanos, que aliás um monte de processo rolando, teve um lance agora que eu li há faz uns dois meses... Soicídio, nossa, que cura. Tá rolando uma parada muito doida que os bancos, tipo, estimulam essa galera que é estagiário, você quer conseguir efetivar? Então os caras trabalham 18, 20 horas por dia, né? Num negócio ganhando menos que o cara do McDonald's lá, né? Então onde é que tá essa dignidade e respeito pelo corpo, o entendimento dele? Você morre por um salário, né? Acho que tá um pouquinho... E aí também o autoconhecimento da gente saber se posicionar também numa empresa. Então eu sei das minhas potências, eu sei aquilo que eu posso, que eu consigo... E também eu entendo a minha capacidade de aprender. Então assim, o que eu quero, o que eu domino, enfim. E poder me posicionar diante então de uma empresa ali e dizer assim, olha, eu tenho esses conhecimentos, eu posso ajudar nisso, eu posso resolver esse problema. Porque trabalhar é resolver problema. Se você acha que você quer virar, chegar um momento da sua vida assim, não quero... Tô cansada de problema, só tem problema. Trabalhar é resolver problemas. Nem sempre são os seus problemas, quase nunca são os seus problemas. Mas são problemas de outras pessoas, de clientes, de chefe, de líder. De outras pessoas. E você poder se posicionar, dizer assim, olha, será que eu valho isso? Quanto eu valho? E aí é também um juízo humilde tem que ser, né? Porque assim, quanto eu valho, mas assim... E aí tem muitas variáveis, né? Porque quanto eu entrego? Quanto outra pessoa que na mesma posição entrega? O que a empresa espera de mim e que eu consigo entregar? Então assim, eu vejo que a gente tem muito embate disso assim, né? Nas empresas, o funcionário, o colaborador exige muito do que o RH... Cadê a trilha? Cadê a resposta aqui pra minha dúvida? Cadê a solução pra minha dor de barriga? E o que você tá demonstrando da sua... Sabe? Do que você pode fazer, que você pode entregar? Pra também se posicionar assim... Ah, eu morri por um salário e a culpa foi do meu empregador. E a culpa foi daquela empresa. Até onde a gente é responsável por morrer ou não por um salário também, né? Ai, que pergunta difícil, Ofer. Meu Deus do céu. É que quando a gente pensa em ser humano, não tem uma resposta rápida, um caminho curto e uma coisa em nível do simplificado. O que acontece é que a sociedade que a gente tem hoje, ela valoriza demais a pessoa que de fato morre por um salário. É uma coisa basicamente honrosa. É tipo o soldado que vai e morre pela pátria. O cara que vai e morre trabalhando é um cara que se esforçou muito, é uma mulher que se esforçou muito. Deu o sangue pela empresa. É uma frase que até os nossos pais e avós costumavam dizer, deu o sangue pela empresa. E muita gente tava mesmo. Quando a gente pensa em revolução industrial, as pessoas morriam nas empresas. As crianças eram trituradas em máquinas de fazer roupas e tesselagem. E vida que segue, o negócio não pode parar, né? A título de um desenvolvimento econômico. E econômico, né? Então, nós temos uma mentalidade de trabalho hoje, em 2021, que em muito se assemelha a uma mentalidade de séculos passados. Então, quando a gente pensa nesses movimentos que a gente tem hoje de sujeito, de empresa, a gente tem que ter em mente que existe um momento histórico, que a gente fez parte dele, que a gente conhece ele, que talvez a gente possa mudar algumas coisas. Quando a gente pensa em mudança, a gente pensa, sem dúvida, em autoconhecimento. Não existe você propor uma nova solução, ou pensar em negociar um salário, ou uma escala de trabalho diferenciada, se você não se conhece. De quem é a culpa de não termos autoconhecimento? É da escola, é da família, é do seu chefe? Eu acho que a culpa é compartilhada. Porque ela é socialmente construída. O que a gente tem... É difícil chegar pra alguém e falar assim, ah, mas pra você se autoconhecer, basta você entrar na internet, ler as coisas, e aí você vê vídeo do YouTube e aprende a ter essa autoconfiança, ou não ser um impostor de si mesmo. Tem gente que não tem esses caminhos, não tem esses canais. O que eu vejo de possibilidade de atuação é, se você conhece, se você sabe atuar, então colabore pra que outra pessoa erga, pra que outra pessoa conquiste. Dê a mão pra ela e colabore com esse crescimento. É basicamente o que a gente tá fazendo agora. Tipo, gente, tem como a gente pensar em crescimento? Vamos pensar em novas propostas? Porque é possível mudar. E a gente tem que estar atento com essas alterações. A culpa é... Ela tá diluída, ela tá dissolvida de alguma forma. E eu vejo que o ser humano tem um papel de, vendo o outro em sofrimento ou em necessidade, atuar num sentido de colaborar com ele. É o que a gente consegue fazer. E lutar por mudanças estruturais, enfim, de educação, e seguir por uma linha como essa, basicamente. Tem o documentário IEM na Netflix que fala disso, né? Que doida, assim, que o nosso instinto é de colaboração, não é de competição. E que doida esse momento onde a gente se convenceu de que a nossa essência era de competição. Quando isso aconteceu, né? Tipo... É que a gente tem já há algum tempo isso, né? Quando a gente pega a teoria hobbesiana, Hobbes, Thomas Hobbes, o homem é lobo do homem, depois vem a teoria do homoeconômicos, né? Ou seja, o homem é um ser racional, que não se deixa levar por emoções, que toma apenas decisões pautadas na razão. Isso não existe. Nenhuma pessoa é só... Nenhuma pessoa é um cérebro, nenhuma pessoa é só um córtex, é só um neocórtex. O seu cérebro é uma estrutura complexa, gigante, que a gente nem descobriu como que ela funciona em sua integridade. Mas o que a gente sabe hoje é que o comportamento humano ele é muito pautado por emoção. Muito pautado por... É que nem o Kahneman fala, né? O sistema um, sistema dois. Um sistema muito mais do imediato e um sistema muito mais reflexivo. O ser humano é as duas coisas. Então, assim, a gente... Sim, tem um livro, inclusive, o Humanidades, né? Que fala sobre essa nova visão de que a sociedade não é essa coisa de um tentando triturar o outro na máquina de moer carne. Mas que as pessoas têm muita resiliência, conexão e se estruturam pra colaborar de uma forma diferente. E eu acho que a gente tem que olhar mais pra esses dados, né? Mais pra essas novas propostas. O homem não é o lobo do homem, como o Hobbes falou. Olha, você tá falando isso, eu fico viajando, eu falei, será que tem rumo, né? Será que tem jeito? Não, eu sei brincadeira, porque eu olho pra... Tem. É, é bom ouvir isso. É lógico que aí tá no propósito, né? Se o homem ainda não descobriu algo pelo que ele morreria, ele não tá apto pra viver. A Débora já descobriu algo pelo qual ela morreria. E não era um salário, né? E não é o salário. Muito mais que... E quem disse isso não foi o Emerson, foi o Martin Luther King Jr., né? Então, ele é muito doido, porque ele escolheu algo pra morrer. Eu falei, eu vou morrer por essa parada, meu. Um americano não pode ser tratado... Um americano negro não pode ser tratado assim. Eu vou trabalhar, eu vou dar a minha vida. E deu a vida mesmo. Foi assassinado, né, cara? Então, eu olho pra essa construção e eu faço as amarrações. I shop, therefore I am. Que é, eu compro, logo eu sou. É uma mentira. O mundo do consumo vai projetando um estilo de vida de consumo. Em que momento, Débora, já que você falou que tem uma solução, dá pra mudar? Em que momento vai ter um despertar nesse cara? É encostar a cabeça no travesseiro sem o celular? Porque enquanto o cara não discordar disso aqui, Débora, sabe, ele vai... Ele não tem o momento dele, cara. A hora que ele desliga, ele dorme, a hora que ele acorda, ele pega na mão de novo. Como é que resolve isso? Vai. Resolve o problema. Perguntas que vocês me fazem, olha, é super difícil de responder. Vamos lá. Eu acho que quando a gente pensa em autoconhecimento, a gente tem que começar a fazer uma pausa e entender o seguinte. o que que me dói e o que que me faz feliz. De repente, você acordar e trabalhar é uma coisa que te faça muito bem. E como que eu sei uma coisa que me faz mal uma coisa que me faz bem? O teu corpo é um bom termômetro. Ele vai te indicar que quando... Sabe aquela... Sabe quando você tá chegando no seu trabalho e já dá aquela dor de barriga, o seu estômago começa a arder, você não sente tanto apetite, você fica estressado, o seu ombro começa a ter uma tensão, o teu pescoço ficar duro, dor muscular, ou então abuso em comer doce. O nosso corpo, ele é muito bom em trazer esses sinais. Então, talvez, ter uma consciência corporal e prestar atenção em dores e em questões que você, né, dermatites na pele, insônia, muita ansiedade, taquicardia, boca seca, suores, podem ser indicativos de que você não está tão confortável dentro daquela situação. Eu não sei se eu sinto isso, eu só estou sentindo agora porque você está falando, né? Ixi, Fê, está mal então, Fê. Continue. Depois a gente conversa. é que assim, quando a gente pensa em ansiedade, depressão, etc, assim como a depressão não é você estar uma vez ou outra triste ou preocupado, uma ansiedade não é você uma vez ou outra a suar uma vez ou outra a ter dor de estômago. A gente está pensando num quadro que continua ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo você tem aqueles sintomas e eles se intensificam ou ficam crônicos. Quando o teu corpo te dá esses sinais, nossa, meu, eu passei a semana inteira com dor no estômago. Nossa, meu pescoço está travado, tive dois torcicolos nessas últimas semanas. Espera aí. Não é? As pessoas confundem normal e comum. Ah, é normal ter dor no pescoço. Nossa, é normal. Não é normal, é comum. E pra você, né? Então, enfim, eu acho que prestar atenção no que o teu corpo está te simbolizando, esse é o primeiro passo. E eu acho que um outro passo é a gente pensar na nossa vida em retrospectiva. Quando a Fê era uma criancinha, o que ela gostava de fazer de verdade? Que tipo de brinquedos ela tinha? Ferrou. Que pessoas ela se relacionava? Porque eu brinqueava de escritório. Ah, então ela gosta de trabalhar, Débora. Ela gosta de trabalhar. Pronto. Não, mas eu brincava de estudar, era muito doido isso, assim, eu não sabia ler e eu carregava livro debaixo do braço, assim. Minha mãe conta que eu tinha uns livros que eu não me desgrudava deles, eu não sabia ler uma palavra. E eu carregava pra se me gravar. do Brasil sendo construído. Olha só. E sim, acho que é refletir, né? A pessoa, a criancinha tinha um microscópio. Ela pode não ser médica hoje em dia, mas aquilo certamente estimulou a cognição dela de uma forma muito específica. Então, prestar atenção no teu corpo, como é que o teu corpo tá te respondendo durante a semana. Pensar também em retrospectiva da sua vida. Puxa, o que eu curtiria fazer? Se eu tivesse um dia livre, quarta-feira, não vou trabalhar, não vou fazer nada, o que eu faria? De verdade. Será que eu iria andar de bicicleta? Será que eu iria ligar pra um amigo? Será que eu iria comprar um cachorro, adotar um cachorro? Será que eu iria visitar algum lugar em específico? Se sim, por quê? A grande questão é se fazer perguntas. Uma coisa que a gente não aprende a fazer. A gente aprende a desenvolver certezas. Eu sou um sujeito, eu tenho essa crença, essa vida, essa casa, esse relacionamento, assim é e assim será. Não necessariamente. A gente tem algumas opções de atuação, né? Algumas opções de interface e a gente tem que se fazer perguntas. Sim. Aí, mas olha esse lance louco da pergunta, né? O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Não sou eu quem disse isso. O Canal Futura colocava lá o que o Einstein dizia, né? Então, é muito... Por isso que eu te falei, porque às vezes esse aparelho e tudo que tem pra você consumir, tudo é consumo, entendeu? Consumo informações, você faz isso, faz aquilo. Quando você faz tudo isso, cara, você perde a chance de refletir. Tem uma... Eu gosto... Eu faço uma... Às vezes umas palestrinhas, assim. Palestrinha porque eu não sou ninguém, né? Se eu... Ah lá, o síndrome de impostor. Não. Ah lá. Tem isso do brasileiro, né? O brasileiro também tem isso. Pô, cara, você é bom fazendo isso. Só nada, só nada. O cara nunca fala... Pô, muito obrigado. Obrigado por reconhecer algo que eu tenho trabalhado tanto, né? Um negócio assim. Aí quando a pessoa vai se fazendo... Nossa, que soberbo. É, exatamente. Não, cara, pô. Sim. E... Aí, meu, nesse lance, eu vejo que o... Eu brinco sempre e digo assim, as crianças sabem fazer isso bem. Repare, se tem uma coisa que criança sabe fazer, é pergunta, cara. Porque ele não tá em caixa nenhum. E isso é muito doido. Então o tempo todo ele faz perguntas. Às vezes as pessoas podam. Fala, meu, para de perguntar. Mas eu olho pra aquilo e fico doido, né? Porque eu vejo meu moleque aprontando umas vezes e ele faz umas perguntas e eu falo... Mano, que pergunta, cara. Aí ele falou, me responde, pai. Eu falei, não, cara. Eu tô primeiro assim, tipo... Cara, só de você ter feito essa pergunta já ficou muito louco, né? Sim. Então eu acho que esse período de reflexão, Débora, é o ponto que... Eu não sei se tá perdido ali, entende? Como é que eu também ensino um cara a voltar a ser criança? O que você quer ser quando crescer? É uma pergunta. O que você queria ser? Foi a pergunta que você fez pra ela. Exige essa reflexão, né? Eu tô pegando o link aqui, hein? Sabe que Maslow falou uma frase, eu até abri aqui pra colar pra não falar errado, né? O homem criativo não é homem comum ao qual se acrescentou algo. O homem criativo é o homem do qual nada se tirou. Então a gente às vezes acha que eu quero ser criativo e eu preciso pôr alguma coisa. Na verdade, você precisa descobrir o que tiraram de você ou o que você mesmo tirou de você que inibiu essa sua criatividade. Exato. Porque todo mundo é criativo, né? Concordo completamente. Todo mundo cria soluções diárias pra problemas simples, problemas complexos, combina soluções, ações, pensamentos pra criar alguma coisa. Isso é criatividade. Não é só você ir lá e fazer uma propaganda maravilhosa que bombou e compartilhou, nossa, que viralizou. Nossa, aquele cara é criativo. Você também é. Uma coisa que eu adoro falar sempre, all the time, é o seguinte. Steve Jobs, o Steve, o cara da Apple, o cara lá que criou tudo, que deixou todo mundo viciado, ele próprio não deixava os filhos usarem a tecnologia com tanta assiduidade. O que isso quer dizer? Que essas pessoas, elas sabem dos impactos que tem de você ficar refém de opiniões, produtos e serviços que outras pessoas enfiam gola abaixo pra você comprar. É muito difícil sair dessa roda do rato e se encontrar, porque a gente aprendeu a viver num mundo de Instagram, de produto, de beleza, de oferta e de compre agora, estimulando o gatilho em você o tempo todo. Sim. A gente aprendeu a viver num mundo onde as pessoas infartam com 34 anos ou trabalham até morrer ou elas se matam no trabalho porque elas perderam o emprego delas e, portanto, elas acharam que perderam a própria vida. Isso é muito triste. É uma ótica que a gente tem que combater. Só o sujeito que aprende a descobrir uma potencialidade, seja uma criatividade, seja um hobby, é capaz de romper com alguns grilhões. E isso não quer dizer sair da sua casa e morar no meio do deserto, mas significa que você tem mais margem de manobra e consegue entender um pouco mais de como que você funciona e de como que as pessoas podem te ajudar a chegar em outro lugar ou num lugar diferente do que você está. Sim. Sabe que a gente fala um pouquinho do que é normal, o que é, né? Tem uma música que se chama, a cantora chama-se Socorro Lira, a música é Naturalmente. E ela fala assim, né, dentro, ela fica fazendo um paralelo do que é normal e do que é natural. E ela fala uma frase assim que ficou na minha cabeça, assim, ela diz assim, o atalho pode ser normal, mas o caminho é natural. E ela faz sempre um paralelo do que é normal, o que o senso comum me diz que é normal, que é o comum. Sim. E o que que é natural? Então, assim, o atalho, eu pegar um atalho e mentir na entrevista de emprego, no meu currículo, pegar um atalho pra alguma coisa, pode ser normal. Muita gente pode fazer. Eu posso ter tido muitos exemplos de pessoas que fizeram e se deram muito bem, pode ser normal. Mas o caminho, eu passar por aquele aprendizado, sofrer com aquilo, ah, mastigar, pôr no meu currículo e aí sim eu poder pôr isso em prática e tal. Esse caminho é o natural. Então, assim, o que que é normal, o que que é natural na sua vida, do que você faz, eu acho que é uma reflexão muito interessante. Essa música vai estar lá no quintodiaout.com, se vocês quiserem ouvir, é bem legal. É o nosso... Diário de bordo. Diário de bordo. Então, se o episódio fica ali, os livros que você indica ficam ali, tudo a gente coloca depois. Quintodiaout.com, não tem o ponto BR, viu? Tá bom? E, tá, legal. Quem te inspira? Quem que tá por trás da Débora aqui? Quem que você gosta de acompanhar? Deve ter muita gente, mas assim, não tem um perto, assim, sei lá, quem te inspira o tempo todo? Eu acho que, pensando numa pessoa, assim, do nosso cotidiano, do noticiário, gosto muito da Gabi Prioli. Uh, ia falar que se parece com ela. Esse elogio é muito do maravilhoso, hein? Eu gosto muito do carnal, inclusive, eu tive a oportunidade de estudar com ele na Unicamp, ele é um excelente professor, um excelente mestre, me inspiro por pessoas que pensem um pouco mais fora da caixa, que tragam ideias do novo e que refresquem ideias que a gente tem e que, com certeza, a gente consegue olhar por um outro caminho ou por um outro olhar. também gosto muito da Regina Navarro Lins, ela é uma psicanalista, escreveu vários livros, A Cama na Varanda, Novas Formas de Amar, que vem trazendo reflexão sobre redefinições de relacionamento, uma sociedade que muda e que, por conseguinte, as relações entre as pessoas ficam diferentes. Diferente não quer dizer ruim, diferente quer dizer evolução, quer dizer ir pra algum lugar e eu gosto bastante de me conectar com essas ideias que são disruptivas em relação ao que tá pronto e pensar em alternativa pro que tá por vir. Bin Yung-Chul Han, já ouviu falar desse filósofo sul-coreano? Sim, inclusive o livro dele tá na minha Amazon list, ele escreveu um livro, eu esqueci o título do livro dele, mas eu li uma pequena sinopse, me parece bem... A Sociedade do Cansaço, ou não? A Sociedade do Cansaço. Isso é muito bom. Top. A gente comprou. Eu não li ainda. Nossa, eu tenho que ler, é maravilhoso. Nessa linha do que você tá falando, ele vai muito pra falar sobre alteridade e é esse o ponto que o antídoto, né, hoje a gente se cria um antídoto pra isso dizendo jogue fora, tipo, não, 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 putz, o cara é de esquerda, meu, ele é um lixo, sai de perto dele, o cara é de direito, nossa, ele é nojento, não, sabe, o teu corpo, ele tenta se defender sobre todo aspecto, tem um vírus, uma bactéria que chega ali e quando chega uma ideia diferente é a mesma coisa, some daí, tipo, o sistema 2 fala, não vai gastar energia com esse cara não e eu acho que é muito disso, fala assim, se alimenta do diferente porque ele não vai te fazer mal, ele só vai te fazer questionar e aí você, mas é que existe uma questão que é intrínseca do ser humano, pensando no ser humano que está em evolução, que tem uma característica bem primitiva, gente, é doloroso sair de uma zona de conforto, a gente aprendeu a criar grupos muito coesos que tenham as mesmas filosofias de uma forma continuada e que não te tragam surpresas, porque o mundo já tem estímulo suficiente e você não quer ter mais um pra lidar, mais um pipo pra lidar. Então, o preconceito, a intolerância, eles surgem porque é mais cômodo, é mais fácil, é mais rápido você permanecer dentro de uma comunidade que você conhece e que te acolhe do que você pensar em mudar, né, e criar ali uma nova estrutura, sair do seu emprego, se divorciar, decidir não ter filho e seguir tua vida. Mas, eu acho que essa questão de tomada de decisão, ela é muito importante, porque às vezes a gente fica focado num caminho mais fácil, sendo que ele necessariamente não nos leva pra onde a gente quer estar. A gente vive com aquele incômodo constante na vida, pensando no que que eu poderia ser, o que que eu poderia ter sido. Será que não é melhor a gente se movimentar em busca de um resultado? Ainda que isso leve 10 anos da sua vida, pense em chegar em algum lugar que você, de fato, deseja, né, pense em criar esse movimento, faça com que uma pequena, uma pequena ondinha ali se inicie, que você puxe esse fio e comece a destrinchar esse porvir. Sabe que essa palavra zona de conforto é um negócio muito doido, né, porque dá a impressão de que é lá que a gente tinha que estar, né, porque a palavra é ruim, né, eu acho que é a palavra muito ruim que escolheram, porque daí o contrário disso é a zona de desconforto e aí ninguém quer estar lá, né, tipo, e é lá que as coisas acontecem, é lá que a gente cria coisas novas, soluções novas e tal. Tem zonas de conforto que são muito produtivas, eu acho que a gente tem que ter um lugar de acolhimento, tem que ter um lugar em que a gente se sente, que a gente se sente, sabe, com conhecimento, que a gente sabe lidar com aquilo, que tem situações esperadas, porque é onde a gente pode contribuir para as pessoas, para a sociedade, mas a criação, a solução, a inovação, tudo vem numa zona de desconforto e esse nome, desconforto, dá uma impressão, tipo assim, ai, eu tenho que fugir disso, porque eu não quero ficar desconfortável. E aí tem um, seria melhor se a gente usasse uma zona de estagnação e zona de criação, sei lá, zona de inovação, sei lá, alguma coisa assim, fazer outra... Talvez, porque como você falou, não tem como, por exemplo, a gente pensa assim, ah, você tem a minha zona de conforto, então a cada semana eu estou numa casa diferente. Você tem que ter a mesma cama, você tem que ter uma estrutura que de alguma forma ela se repete, para que a partir disso você construa outra coisa. O ponto é, pensar sempre, uma escada, não é um lugar para a gente encostar e sentar, uma escada é um lugar para a gente subir. Então, pensando em ter um momento de, sim, eu estou aqui e daqui vou para algum outro lugar. e ter uma postura de, acho que eu ia falar de uma postura de lifelong learning, que é essa coisa do vou buscar continuamente coisas que me acrescentem, coisas para as quais eu me orgulho depois, para que eu, né, consolide isso de alguma forma. E é muito doido porque a gente é criança e a gente aprende a ser criança sendo criança, a gente vira adulto e a gente aprende a ser adulto sendo adulto, a gente vira mãe, vira pai, aprende, então assim, a gente está sempre precisando aprender e aí é engraçado quando a gente traz isso para o corporativo, as pessoas falam assim, não, mas eu já aprendi, eu já fiz pós-doutorado, não sei o que, eu já aprendi e assim, o tempo inteiro a gente está aprendendo a ser alguém que a gente vai, sabe, vai aprender e depois vai mudar e a gente vai precisar aprender de novo e aprender de novo. Exato, eu acho que... Diga. O Robin Alves fala que muito mais, falava, né, que muito mais difícil do que se lembrar é esquecer. Aí eu queria saber, porque a gente fala muito assim, ah, o que você aprendeu, o que você colocou de novo na sua cabeça, o que você tem consumido e tal, o que você precisou esquecer para aprender alguma coisa de novo que foi o melhor para você? Tem uma analogia só para facilitar um pouco o entendimento da pergunta, que assim, você vai ter um celular, certo? E aí você quer atualizar o celular, e aí você precisa de espaço para atualizar, né, porque ele vai gastar uma memória ali e tal, e você tem um monte de aplicativo, um monte de coisa que talvez você nem use mais, que sei lá, você não quer mais e tal. Então algumas dessas coisas você precisa desinstalar, você vai precisar esquecer aquilo, você não usa, eu vou esquecer para pôr algo no lugar ou para atualizar aquilo. Então nessa analogia, assim, o que que na sua trajetória você falou assim, nossa, isso eu precisei esquecer, abandonar, me desapegar para colocar algo novo no lugar que me fez muito melhor. Tá dito, deixa ela dizer. Eu acho que, eu acho que, eu precisei me desapegar, me desconectar, de Déboras com crenças de insuficiência e de incompetência. Crenças de insuficiência inúmeras, de, eu sou burra, eu nunca vou conseguir chegar lá, isso é impossível para mim, isso é muito difícil, não vou ser aceito, não vou pertencer, né, eu não sou relevante. E eu acho que, esse, essas conversas mentais que eu alimentei por muito tempo, tiveram, obrigatoriamente, de ser substituídas para que crenças de mais potência e de insuficiência surgissem. É impossível a gente conviver com as duas. É impossível você ser uma pessoa que fala, nossa, eu topo sim um convite de um podcast, achando que é um lixo, que não vai dar certo nunca, ou que não vai ser acolhido. Então, acho que são essas, essas pessoas do passado, né, que eu mesma criava, esses meus pensamentos que me acompanharam por tanto tempo, por quase 20 anos, né, e a gente vai redefinindo eles e falando, não, pera lá, você não, não deve ter espaço na minha vida, porque a vida não é esse limite, a minha vida não é esse, esse pequeno espaço que você me deu, a minha vida é o que eu consigo fazer dela ao longo do tempo. Eu acho que a gente já respondeu isso ao longo da conversa, mas eu queria trazer de novo pra, sei lá, a gente, não sei se o Ermer tem uma coisa pra comentar, mas, por exemplo, descobri que eu morro por um salário, sei lá, ou sei lá, descobri que eu tenho um amigo meu, igual o pessoal aqui, ela anota as horas, tem um amigo meu que tem um problema, lembra quando vinha sexual? Então tem um amigo meu que pediu uma pergunta aqui, mas brincadeira, só um exemplo, sei lá, descobri que tô morrendo por um salário, o que que eu faço? Como é que eu saio dessa? Ah, muda de carreira, muda de emprego, muda, será que se eu for pra um outro emprego eu também não vou morrer por um salário lá? Será que o que muda é o emprego ou o que muda é a pessoa? Onde que muda? Eu acho que o que muda é a pessoa. Essas perguntas, elas são difíceis de ser respondidas porque elas dependem muito de um contexto. É óbvio que tem gente que trabalha das cinco e meia da manhã até as nove horas da noite, trabalha em dois empregos pra poder levar comida pra casa e manter as contas pagas. Essas pessoas, elas estão morrendo por um salário. E aí você falar pra ela que ela tem que se autoconhecer e ser uma pessoa livre e conquistar um autodesenvolvimento e comprar livros, isso não ajuda ela em nada. Sim. Talvez o que possa ajudar as pessoas a ter uma vida um pouco menos atribulada especialmente pras mulheres é a gente refletir sobre essa questão de compartilhar com os outros o nosso cotidiano e pedir ajuda. Pedir ajuda mesmo. Tipo, gente, família, amigos, eu preciso de ajuda. Eu estou muito mal na minha atual posição. Eu estou morrendo por conta disso. Eu não me alimento mais bem. Eu não estou mais bem. Eu não tenho tempo pra me arrumar mais. Eu não tenho tempo pra estar com meu marido ou pra passear. Então, eu acho que levantar uma bandeira e começar a pedir ajuda e estabelecer uma comunicação. Porque tem muita gente que está penando, está sofrendo e as pessoas têm uma ideia dela de que ela é super competente e, na verdade, ela está se lascando. e isso muitas vezes não é comunicado porque a sociedade acha muito legal as pessoas que se matam de trabalhar. Então, ela acha que ela até faz parte desse hall de pessoas incríveis. Aquela mãe que acorda às cinco horas da manhã e vai pra academia e vai pra escola e vai trabalhar e chega em casa às nove e busca o filho e faz a lição com o filho e faz a agenda pro marido e dorme e acorda às cinco e meia. Então, eu acho que parar... Tem um livro ótimo que se chama Deixa a peteca cair. Foi escrito pela Tiffany Dufo. Ela é uma mulher incrível que viveu essa vida de empresária, mãe, esposa e falou assim Gente, quer saber? Tô de bode. Eu tô de bode. Chega, já deu. Eu preciso me reequilibrar. E ela basicamente comunicou essa necessidade pros pares, pras pessoas do trabalho e pro marido e ela começou a alterar o contexto dela pra conseguir obter mais ajuda e mais comprometimento. É basicamente um delegado de tarefas e falar assim Gente, ou vocês me ajudam ou eu vou explodir. Você sabe que você falando isso ainda na linha lá do sul-coreano ele fala assim hoje o indivíduo se explora e acredito que isso é realização, né? É o que você tá exatamente dizendo. É uma auto-exploração. É o ser versus ser. É. E aí ele cai um pouco nesse lance de falar assim as sociedades menos desenvolvidas eram aquelas que acumulavam muitas atividades das mais diversas. Multitarefa. Multitarefa. Então o que acontece? Por que que aí a gente pode pensar sobre o casamento e tantas outras coisas, né? E tem pensadores falando assim Por que que existe isso? Como chama aquele canadense ele fala muito o Peterson esqueci o nome Jordan Peterson ele fala muito o casamento existe pra dar proteção pros filhos e condição pra eles crescerem bem. Você fala Uau! Por quê? Porque é verdade. Sim, é basicamente do capitalismo é uma criação cultural, social do propósito de acumulação de bens Também, né? Porque você olha e fala assim multidisciplinar então a mulher tinha que dar a luz cara, ela precisava de um homem ali pelo momento que ela precisa dar a luz cara, se vem um animal pra atacar meu, proteja eu não posso dar a luz me preocupar que tá vindo um bicho entende? Eu vou cuidar dessa criança e vou ter que matar o animal então você começa a se juntar por quê? Porque eu não preciso fazer todas as atividades então as menos desenvolvidas tinham uma pluralidade de atividades diante de um indivíduo até o momento você fala não, vamos dividir essa parada e aí chega num momento como hoje a gente vê o próprio pensamento o mundo exige isso fala assim cara, você precisa saber de tudo com puta profundidade no negócio pra você arrebentar de coisa você fala cara, que corpo que vai aguentar isso? sabe e aí Débora você tá contando e eu vejo um pouco desse lance do morrer por um salário é morrer às vezes por um negócio você fala assim cara, é autoexploração e não vai mudar não vai dar condição de você ter uma vida melhor diante do propósito que você escolheu escolhas você falou essa palavra e é verdade o que é que eu tenho que escolher e vou dizer não, cara vou dizer não não posso fazer tudo sem dúvida não é uma frase completa né você já você disse sim pra uma coisa não pra outra eu completo tem um ótimo livro ai gente eu sou mulher da referência eu tô anotando tudo aqui tem um livro chamado A Única Coisa ele foi escrito pelo Gary Keller e pelo Jay Papazan e enfim é um livro bem assim bem disruptivo sabe não tem as ideias preconcebidas ele rompe com status quo e na opinião dos autores não existe essa coisa de equilíbrio sabe essa coisa batida do work-life balance em alguns momentos a gente vai sim se dedicar mais ao trabalho outras vezes sim pra família mas a vida não é uma coisa perfeita em equilíbrio e que funciona bem né aquele casal que tem uma casa sempre limpa a louça tá sempre impecável os filhos estão arrumadinhos já estudaram e não alguma coisa cai a peteca alguma hora cai e a gente tem que ter essa noção de que a gente é falível e que temos que definir quais são as nossas prioridades eu não vou deixar de me exercitar de manhã porque eu tenho que fazer alguma outra tarefa dentro da minha casa eu consigo entender o que que é mais relevante e quando você tem esses starts você fica atento e não deixa que as coisas entrem no teu caminho e te tirem daquele teu ponto de execução e isso significa sem dúvida dizer não pra muitas coisas pra muitos convites pra muitas pessoas e tá tudo bem se for assim porque as pessoas têm compromissos e a forma como a gente usa o tempo é a forma como a gente usa a vida então como que a gente tá usando a nossa vida talvez essa seja uma boa pergunta pra ser respondida sim nossa essa aqui eu até anotei já como você usa o tempo é como você usa a vida eu fiquei pensando aqui que se você identifica que você morre por um salário isso pode ser um bom indicador de um comportamento obsessivo né se você morre por um salário pode ser que você morra pra outras coisas e que elas virem o bote da sua vida e que aquilo também não seja saudável né então assim ah eu morro por um salário vou mudar de emprego aí as coisas mudam sei lá o contexto muda aí você passa a não morrer mais por um salário mas você passa a morrer por um padrão de vida porque as pessoas daquele lugar tem um padrão de vida diferente aí você morre por aquilo aí sei lá você resolve isso aí você morre por um corpo bonito magro musculoso porque você então assim revela um comportamento obsessivo então talvez seja aí um indicativo eu acho que as pessoas elas tem uma tem uma ideia de que elas estão fazendo um malabarismo com um monte de bolas e que elas estão trocando essas bolas de mão e aí eu tô pensando em família amigos mãe pai trabalho corpo saúde acontece que algumas bolas elas são de vidro a tua saúde é uma bola de vidro e se essa bola no teu malabarismo ela cai você perde ela e né e se você tá com um malabarismo e vê se tua bola de vidro de filhos ela caiu e se estraçalhou é muito possível que a tua relação com a tua família fique impactada por muito tempo se não pro resto da vida e eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que são preciosas e valiosas cuidado porque a gente pode usar elas de uma forma irrecuperável o tempo é irrecuperável ninguém volta pra quinta-feira hoje já é sexta amanhã é sábado e a gente não volta pra um mês atrás e as pessoas elas estão também vivendo a vida delas então como que a gente tá usando cada segundo que a gente tem cada segundo importa isso não é mentira isso é verdade a gente tem uma vida finita e se a gente tem um calendário chamado memento moron é um calendário que tem uma base estoica que você vai basicamente anotando as suas semanas de vida então passou uma semana de vida você preenche um quadradinho quando você coloca o tempo da sua vida num papel e você olha praquilo eu tenho 28 anos quando eu coloco isso e vejo o quanto que eu já usei de tempo e eu vejo quanto de espaço em branco eu possivelmente terei porque a vida também é totalmente instável né a gente pode falecer amanhã a gente fica atento putz já passou isso de tempo o que que eu fiz com esse tempo que já passou o que que eu vou fazer amanhã e isso me energiza muito pensar que a vida ela é um presente que a gente recebe seja de Deus seja da sua mãe seja de Darwin de quem você quiser elencar a vida é um presente que você recebeu que ele foi concedido como você usa depende muito de você por isso talvez em vez de você usar o teu Instagram o tempo todo ou ficar conectado e pendurado o tempo todo você possa pensar numa forma um pouco mais produtiva de existir produtiva de existir me leva a pensar em algumas correntes de pensamento que movem você mas enquanto você falava isso eu já tinha parado lá no tempo e falasse se o tempo é a vida mas não para não, eu tinha que parar na questão porque a conversa e o tempo aqui nos obriga a falar continua vai lá explora da convidada e mais perguntas porque ela tem muito pra trazer meu pai me escreve assim ele sempre espera às vezes eu dar um bom dia pra ele mas aí às vezes eu fico eu tô numas rotinas insanas assim mas hoje cedo ele me escreveu assim era quase eu tava vindo pra cá e ele escreveu bom dia filho como é que você tá cara naquela hora eu peguei o celular apitou eu olhei um bom dia do meu pai na mistura das coisas e aí me deu um estalo cara e eu falei assim puta que delícia ouvir um bom dia dele sabe de ver porque esse celular apitando com um bom dia eu sei lá até quando eu vou ter meu pai tô num momento especial com ele assim sabe e naquele mesmo instante eu falei cara o que vale aqui não importa agora qualquer contato que eu tenho que fazer peguei o celular e aí lindão como você tá que saudade eu tô trabalhando muito não sei o que poxa me desculpa que legal cara é muito precioso muito louco né e aí ele ah quem quer mudar mesmo quem quer não sei o que tem que trabalhar esses folos ah rapaz eu e sua mãe aí ele brinca eu e sua mãe tô muito bem aqui filho vai lá manda bala cara é isso sabe esse momento cara é um momento maravilhoso do meu dia cara de falar com os meus pais tipo não dá pra eu chegar no fim do dia eu já fiz isso várias vezes e faz e fala pô nem bati um par com meu pai cara né tipo ah mas você já tem sua casa não sei o que você não precisa não cara eu curto demais eles pô por que não por que que eu não separei um tempo pra isso pra meditar pra fazer coisas realmente você falou um negócio muito top Debra eu curti demais o que você falou aí porque é levar as pessoas a refletir sobre o que é o que você tá fazendo aqui pra que que você nasceu rapaz presta atenção nisso não deixa se levar pelas coisas que oferecem pra você aí não você sabe que fica mais atento eu vi um vídeo do Simon Sinek e ele tava falando assim ah às vezes a gente fala assim encontre seu porquê é a gente fala assim encontre seu porquê e tal e as pessoas falam assim mas como é que eu vou fazer isso ele falou não é você chegar e perguntar pra um amigo assim viu por que que você é meu amigo porque aí a resposta a resposta vai ser muito óbvia ah meu amigo por que você é uma pessoa boa eu gosto de você e tal você tem que perguntar assim o que que o que que eu tenho o que que eu ofereço pra você que tem valor pra você o que que você valoriza na nossa amizade o que que eu faço que é legal aí ele falou mas aí você faz essa pergunta aí você se prepara porque daí as pessoas vão falar assim ah eu gosto o que você tem que eu valorizo você é um amigo você não tem nada rapaz eu gosto de ser porque eu nem sei porque que é os amigos verdadeiros vão falar isso não eu gosto de você porque meu você tem uma conversa legal que você é inteligente não 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 isso aí você tá descobrindo um bom amigo que que eu tenho que que eu específico aí ele falou aí você fica assim fazendo o trabalho do advogado do diabo não 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 isso aí é um bom amigo fala o que que eu tenho até a pessoa cansar aí ela vai falar assim ah meu aí ele falou que ele fez isso com o amigo dele no amigo dele ele falou assim ah sei lá meu quando eu tô com você você não precisa nem abrir a boca mas eu me sinto inspirado acho que é isso sei lá aí ele falou é isso descobri o meu porquê eu inspiro pessoas eu quero inspirar pessoas e tal ele falou então tipo assim essa relação que a gente tem com os relacionamentos na nossa vida né e quanto eles podem ser a gente começou um pouquinho falando disso né lá no começo da conversa e aí a gente também agora que a gente tá meio caminhando pro final a gente também volta nisso que é engraçado que a vida é um ciclo né a gente tem a ilusão de que é uma linearidade uma coisa atrás da outra e na verdade tudo se renova se refaz e a conversa se repetiu enfim agora tô falando demais mas era isso aí que eu queria comentar e quando a gente olha e quando a gente olha pra trás da nossa vida do que a gente constrói existe muita conexão e quando é no momento em que você consegue amarrar as coisas que você vê sentido no que você fez e você se justifica dizendo eu estou aqui porque foi isso que eu construí e quanto mais você se descobre mais tranquilo vai ser esse processo do olhar pra trás e olhar pro presente e é muito difícil eu acho que a gente teria muito que conversar pra explorar esse tema um pouco mais porque a questão do autoconhecimento não é uma regra pronta as pessoas tem necessidades diferentes tempos diferentes motivos diferentes então não existe um livro que ela lê que ela se inspira e pronto ela muda a vida mas talvez comece com uma vontade mesmo que pequena de fazer alguma coisa que ela ainda não sabe mas fazer diferente é esse pequeno incômodo é esse esse pequeno doer ou no coração ou na alma ou no pescoço que deve te inspirar pra pensar num caminho diferente e que ninguém morra por um salário ou que ninguém morra por nada sem que antes de morrer você tenha certeza de que era exatamente aquilo que você queria da forma que você queria e justificando essa tua trajetória com dados sólidos e consistentes do seu desenvolvimento como sujeito aí o dedinho da Gabriela Prioli aí ó com dados com dados com conhecimento vocês parecem muito mesmo né muito nossa e aí quando eu fui bater um papo contigo eu falei assim meu eu tenho que ter dados aqui senão eu vou passar vergonha igual os caras lá do podcast eu acho que a conversa tem que ser aberta e oportunizar que as pessoas explorem mais às vezes o dado é menos relevante do que a própria escuta e do que a própria empatia e de criar esse vínculo e falar assim e aí o que que você vê disso eu também não gosto tanto do do tecnicista sabe quando eu vi ela deu uma entrevista pro pessoal do Flow no AppFlow Podcast e eles entraram numa discussão de dados não sei o que mas de onde você tirou isso eu tirei do data não é tipo não tirei do lugar nenhum e aí a gente entrou numa conversa dessa em casa porque eu falei assim mas peraí eu concordo que dados são importantes óbvio tanta fake news rodando por aí é porque as pessoas estão ignorando os dados né a ciência e tudo mas será que o que a pessoa tem de percepção também não é importante então será que a visão que eu tenho de mundo ou o data do o dado do sei lá da minha cabeça tudo não vale também alguma coisa vale mas não é a única régua né é que ali tava rolando uma coisa Débora você viu você vai entender assim rolou um negócio entre ela e o rapaz que é tipo assim ela falou assim você prefere ter razão ou fazer um bate-papo legal ela escolheu eu prefiro ter razão ter razão e tipo ela detonou ele e ganhou na razão tá ligado mas eu vi o Pondé uma vez falando um negócio o Pondé tá na linha aí dos quatro dos caras Carnal Pondé Cortella e Clóvis os cavaleiros do apocalipse é e ele falou um negócio o que é ser inteligente né e ele falou assim pô porque tem gente que é muito inteligente mas chega no churrasco do parente no final de semana ele não consegue interagir nossa você fala pô ele é inteligente chato você não quer nem puxar a palma pois é porque ele é inteligente mas ele não é sábio e aí ele tava falando de uma virtude assim né porque porque o cara ele não consegue adaptar tudo que ele sabe pra alguém e eu acho que a chama do negócio tá aí porque pô você manja de muita coisa e o mais difícil né muito difícil cara mas é esse lance porque ali naquela hora o que que eu achei tipo assim quando o Pondé foi lá o Pondé olhou e falou meu dois moleques que não vivem essa parada e ele adaptou a monstruosidade ali de coisa pra aquela conversa e já não rolou ali mas eu acho que tava tinha uma tretinha ali que não ficou muito não ficou muito claro e ela falou assim meu não quer nem saber tu não sabe do que tá falando então não fala tipo você tem de onde você tirou isso aí aí ele mano eu não tirei de lugar nenhum eu só queria discutir com você então não discute se é um assunto você não é mas é muito doido isso sim Débora você disse coisas magníficas você que nos acompanha aqui ó ó convidada de hoje foi por isso que ela tava aqui entendeu porque você fala assim ah eu quero é sério quando a gente bateu um papo contigo a gente falou assim a gente quer inspirar as pessoas esse canal ele tem esse grande intuito que é inspirar as pessoas e o cara lá de trás a gente já fala eu não quero ficar falando de método sabe que remuneração utiliza ou que não a gente quer pessoas que inspiram outras pessoas que levam as pessoas a refletir e você tocou no ponto das perguntas você fez várias perguntas que se alguém carregar isso agora cara encosta a cabeça no travesseiro você vai culpar a Débora porque você não vai começar a dormir aí você vai falar foi culpa da Débora que inventou o Rubem Alves né ostra feliz não faz pérola e você falava nisso eu lembrava é aquele grãozinho que tá incomodando e ela vai trabalhar eu vou deixar de incomodar vou deixar de incomodar e o resultado daquilo é uma pérola cara é muito legal e não se preocupem com criar tantas pérolas né é uma pérola básica se você tem se você criou um trabalho de consistência e você trouxe aquilo e falou puxa que legal isso é meu eu construí tudo bem você pode parar ali você pode criar outra pérola depois não importa mas pense na criação ela é ela é completamente possível ela não passa por virar milionário por ganhar na loteria ou por ter um corpo incrível ela passa por você descobrir um pouquinho mais sobre quem você é e pra onde você quer ir essa é a pérola que é isso senhoras e senhores Débora Palma Débora muito obrigado por estar com a gente foi uma honra te receber muito obrigada foi e é isso desejo muito sucesso na tua caminhada que você consiga cumprir o propósito pro qual você estabeleceu por estar aqui e fazer cada segundo da tua vida valer a pena assim pra caramba desejo muito que você consiga continue inspirando pessoas também e postando produzindo conteúdo a Débora produz muito conteúdo ela tem um blog tem um instagram eu vou pôr tudo no quintodeout.com lá todos os links pra vocês poderem acessar e conhecerem o trabalho dela sigam ela também no linkedin porque ela posta muita coisa lá foi inclusive pelo linkedin que a gente conheceu ela verdade então tem muito conteúdo bom lá também e é isso aí muito obrigada muito obrigada gente foi uma honra muito obrigada tchau tchau valeu tchau tchau e ó e você que tá aí senta o dedo nesse like agora compartilha isso aqui pra quem você quiser sabe aquele parente teu que tá chateadão tá num lugar trabalhando que não é aquilo manda esse podcast da Débora lá que eu tenho certeza que ele vai pensar muito às vezes você não sabe nem como chegar e contar assim ó cara esse caminho pra onde você tá indo é ruim escuta esse negócio aqui manda manda o podcast até o próximo episódio hein tchau 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 tchau